Oi gente, tudo bom? Eu sou a Cláudia, Cláuzinha Ando, e a receita de hoje é um bolinho de abobrinha. Fica muito gostoso, é super fácil de fazer. Sabe aquele bolinho que salva o moço, salva jantar? É desse. Bom gente, mas antes da gente ir pra receita, quero contar pra vocês que agora o nosso canal tem um novo... Um novo não, é uma nova parceira. A Ana Cakes, gente, ela faz cada receita maravilhosa. Teve uma semana que ela postou todos os dias bolos maravilhosos, você via, você ficava babando. Então, se você quer conferir o canal dela, eu vou deixar, acho que é assim, que assim, clica lá, confere, que vocês não vão se arrepender. Eu garanto, pode confiar. Então, vamos lá, vamos pra receita? Em um bol, a gente vai pegar e colocar a abobrinha ralada, tá? Eu ralei no processador, aí ela fica assim, tá? Aí depois eu vou colocar o queijo ralado, os ovos e algumas folhinhas de hortelã. É opcional, quem quiser não precisa pôr, tá bom? Vou misturar bem, até ficar uma massa uniforme, tá? E aí, agora eu vou acrescentando a farinha, aos poucos, até dar o ponto. Eu vou mostrar certinho qual é o ponto pra vocês. Gente, esse bolinho é muito fácil de fazer, não dá muito trabalho e ele é ótimo pra aquela janta rapidinha, sabe? Que você tá com preguiça de cozinhar, ele é maravilhoso. Bom, agora eu vou colocar o sal rosa e vou temperar com essa ala a uma fitana. Quitano, por favor, volte a fabricar, que é muito gostoso esses temperinhos e eles pararam. Então, não sei se vocês vão encontrar, mas tempere ao seu gosto, tá? Bom, ó, eu coloquei ainda mais farinha pra dar o ponto, tá? Ainda não chegou no ponto. Olha só como vai ficando. Tá? Ele fica desse jeito, tem que ficar nesse ponto, ó. Tá vendo? Você passa de colher pra colher e dá pra manusear. Bom, agora eu vou fazer bolinhos e vou levar na airfryer por 10 minutos. E olha como fica. Tá vendo? Ele fica bem crocante, bem bonito e olha por dentro como que ficou. Tá vendo? É super gostoso. Então, gente, viram como ficou essa receita? É muito fácil de fazer. Juro, assim, você faz pro jantar e ele fica parecido com bolinho de arroz, só que não vai arroz, né? Então, e ele fica super gostoso. A quantidade de farinha vai variar aí no seu caso, tá? Porque você vai colocando conforme vai dando o ponto da sua abobrinha e tudo mais, tá? Mas o ponto é aquele da colher que eu mostrei pra vocês. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha aqui embaixo pra mim, tá bom? E aqui embaixo no vídeo do YouTube tem um botão inscreva-se. Clica lá pra você não perder mais nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? E se você quer essa receita completa, entra no clausinhando.com.br e não perde essa receita mais. Só tá lá, só você imprimir perfeitinho, tá bom? E se você não me segue nas redes sociais, me segue por lá. No Facebook é clausinhando. No Instagram também é clausinhando. Ou então arroba pataclá o meu. E no Snapchat também é clausinhando. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo e tchau. Até a próxima.